Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Vídeo de hoje, estou trazendo aqui a parte 5 dos prováveis jogadores que vão estar subindo e também dos prováveis jogadores que vão estar descendo de overall aqui no DLS 25, no caso, né? Na próxima atualização que a gente vai ter. E caso vocês queiram que eu poste a parte 6, que provavelmente será a última parte do vídeo dos jogadores que vão estar subindo e descendo de overall, a não ser que eu encontre mais jogadores, mas acredito que vai ser a última parte. Vou ter deixando a meta aí de 1.200 likes, rapaziada. Sim, aumentei um pouco a meta porque vocês estão batendo a meta muito rápido. Tive que fazer esse vídeo aqui às pressas porque os inscritos já estavam me cobrando no privado. Mas calma, né, rapaziada? Calma que eu não sou uma máquina e é óbvio que os vídeos demoram a ser produzidos. Mas vamos lá, rapaziada. Já iniciando aqui o vídeo com o zagueiro da Juventus, Danilo. Ele que por muito tempo foi aí titulado a Juventus, junto com o Alexandre, que atualmente agora foi para o Flamengo, né? Mas atualmente o Danilo virou reserva na Juventus. Então deve cair aí um ponto de overall. Sem contar também que ele não vem jogando bem na Seleção Brasileira. Vem sendo muito criticado. E até no último jogo da Seleção Brasileira, ele foi para o banco de reservas. O próximo jogador é mais um zagueiro. Dessa vez o zagueiro do Barcelona, Pouco Barci. Ele que é um jogador de apenas 17 anos. Jovem promessa da equipe do Barcelona. Que desde que entrou no time do Barcelona como titular não saiu mais. Inclusive na última atualização de overall que tivemos aí lá para o meio do ano aqui no jogo. Ele subiu de over. Ele era um zagueiro comum no jogo. Acredito que 68 ou 69 de over que ele tinha. Acabou subindo aí para 72. Creio que no DLS 25 deva subir aí 3 pontos de overall. Ficando ali com 75 de over. Ele que é um zagueiro que tem sim potencial para virar lendário. Mas é bem lá para o futuro, cara. Papo de DLS 26 apenas. Porque a galera que joga o jogo sabe que jogadores jovens vão subindo aos poucos os overais. Eles nunca saem de 70 de overall para 80 de um DLS para o outro. Só é uma pena o Pouco Barci ser um pouco pequeno aqui no caso no jogo para zagueiro. Apenas 1,84 de altura. Mas ele ainda é adolescente. Pode ser que ele cresça um pouco mais aí. Espero que ele chegue pelo menos a 1,88. Para ser um bom zagueiro quando virar lendário aqui no jogo. Afinal, zagueiros no jogo, a gente precisa ter zagueiros altos para diminuir as chances de tomar gol de cabeça. O próximo jogador é o goleiro da equipe do Valência. O Mamar da Chiville. E também da seleção da Georgia. Ele que jogou muito na Euro. E vem agarrando também muito na equipe do Valência. Eu até chequei aqui para ver se ele foi eleito o melhor goleiro da Euro. Mas não. Não foi nem ele e nem o Diogo Costa de Portugal. O goleiro que foi eleito o melhor goleiro da Eurocopa foi o Mangna, mano. O Mangna da França. Na minha opinião, o Mamar da Chiville agarrou muito mais do que o Mangna da França, né? Não sei porque que deram o melhor goleiro para o Mangna. O próximo jogador é o meia central, ex-Juventus, né? O Rabiot. Ele que saiu da equipe da Juve e agora está na equipe do Olympique de Marseille. Ele estava prestes a fechar com a equipe do Atlético de Madrid. Mas a mãe dele acabou arruinando aí o negócio. O Rabiot que na temporada passada fez 35 jogos, 5 gols e 3 assistências pela equipe da Juventus. Jogou pouco devido a uma lesão que ele teve, né? Na temporada atual, ele jogou apenas 2 jogos e os 2 jogos entrando no segundo tempo. O próximo jogador é o Wanderson, ex-Grêmio, que atualmente está na equipe do Mônaco. Vem sendo convocado também pela Seleção Brasileira. Inclusive, no último jogo pela Seleção Brasileira, ele jogou de titular na lateral direita. O Wanderson, que vem jogando muito bem na equipe do Mônaco, merece sim mais over aqui no jogo. Está apenas com 73 de over. Mas não acho que suba mais do que 1 ponto. Afinal, também na temporada passada, o Wanderson teve uma lesão no qual perdeu a maior parte da temporada. Tanto é que ele jogou apenas 23 jogos na temporada passada. Já na temporada atual, ele tem 8 jogos pela equipe do Mônaco, 1 gol e 3 assistências. O próximo jogador é o Brahim Dias, da equipe do Real Madrid. Ele que é um dos poucos meio atacantes ambidestros aqui do jogo. As stats dele também são muito boas ali. Pode ver que a velocidade e a aceleração dele beira ali aos 80. A aceleração passa até de 80, né? Mas a velocidade é bem próxima. O chute também é bem próximo ali de 80. Subindo de over aqui. Rapaziada, subindo essas estatísticas. Quer dizer, ele vai ficar bem apelão no jogo. Brahim Dias, que na temporada passada jogou aí 44 jogos, marcou 12 gols e deu 9 assistências. Números muito bons na temporada passada. Principalmente que ele é um reserva. Já nessa temporada, ele jogou 6 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência. O próximo jogador, um dos melhores, se não o melhor zagueiro da temporada passada. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que foi o melhor zagueiro da temporada passada. O Rudiger ou o Rúmeus? Deixa aqui embaixo nos comentários. O Rudiger jogou muito na temporada passada pela equipe do Real Madrid. Pelo segundo ano consecutivo, botou o Haaland no bolso. Ele aqui no jogo é um jogador que não só tem muita parte técnica ali. Ele é muito forte, tem bastante entrada também. Como também é muito rápido e tem uma ótima altura. Tem 1,90 ali de altura. Ou seja, ele é um zagueiro alto. No seu overall base, eu considero que ele seja até o melhor zagueiro do jogo no overall base. Devido a soma ali da velocidade, a extração, a força e a entrada dele ser 4 pontos maior do que a soma total ali do Van Dijk. É claro que full upado, o Van Dijk vai ser o melhor zagueiro do jogo devido a sua altura. Afinal, tanto o Rudiger quanto o Van Dijk pegam tudo 100 na parte física com 100 de entrada. E o que faz o Van Dijk ganhar é devido a sua altura. Afinal, ele é 3 centímetros maior do que o Rudiger. Então, full upado, o Van Dijk sim vai ter uma vantagem a mais sobre o Rudiger. Mas o Rudiger aqui, rapaziada, subindo para 84 de over, ele vai ficar mais apelão do que nunca. E é claro também, vai ficar mais fácil de você deixar ele full 100 aqui no jogo. Afinal, para deixar os zagueiros aqui full 100 no jogo não é fácil, rapaziada. Tem que ter sorte na upagem da entrada. Você não pode gastar muitos pontos na entrada. Os pontos que você gasta, a maioria tem que cair ali na entrada. Mas sim, dá para ele ficar full 100 aqui no jogo para quem tem dúvida sobre a upagem do Rudiger. O próximo jogador é o Jeremy, da equipe do Manchester City. Ele que na temporada passada jogou um total de 45 jogos, marcou 7 gols e deu 11 assistências. 18 participações em gols em 45 jogos, sendo reserva, acho que é uma boa média aí. E deve ganhar 1 ponto de overall no DLS 25. Nessa temporada, ele jogou aí 10 jogos, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Muita gente diz que o Jeremy, ele é muito apelão aqui no jogo. Mas, no meu ver, não, rapaziada. No meu ver, ele é tipo um Dembélé piorado. É um jogador que é muito rápido, mas ao mesmo tempo que ele é muito rápido, o vigor dele é muito baixo e o chute também é muito baixo. É claro, se você não tem um jogador rápido no seu elenco, o Jeremy vai quebrar muito um galho para você. Principalmente se você for iniciante aí no jogo e está com um elenco não muito bom. Mas para quem já tem aí um elenco full lendário, o Jeremy já não vale tanto a pena. O próximo jogador é o Lamine Amal, que muita gente está estipulando que ele vai vir lendário no DLS 25. Não acho impossível dele vir lendário. Acho difícil, mas não impossível. Sim, dá para ele chegar lendário no DLS 25, mas aí seria o máximo ali. 80 de overall seria o máximo que a FTG deveria dar no Lamine Amal no DLS 25. Eu acho que só vão dar aqui 79 de overall, afinal o overall dele é muito baixo, né rapaziada? 74 de overall aqui o Lamine Amal, então 5 pontos de overall que ele vai ganhar já é muita coisa. O Cole Palmer que fez uma temporada muito melhor do que o Lamine Amal quando subiu na atualização aí do meio do ano, ele subiu de 75 para 79. Ou seja, ele não subiu nem 5 pontos, né? Não subiu nem para 80 de over. Ou seja, os jogadores eles não costumam subir muita coisa aqui no jogo. Mas como o Lamine Amal vem sendo aí super valorizado depois da Euro, né? Acho que a temporada dele foi super valorizada depois da Euro. Sim, ele jogou muito na Eurocopa, mas pela equipe do Barcelona jogou bem e apenas isso, né? Ele não foi melhor, por exemplo, do que o Rodrigo no Real Madrid. E devido a Euro, né? Devido a essa temporada super valorizada devido a Euro, ele acabou entrando aí no top 30 da bola de ouro. E o Rodrigo não. E na temporada passada pela equipe do Barcelona, o Lamine Amal jogou um total de 50 jogos, fez 7 gols e deu 9 assistências. Pode ver que não são números muito expressivos, principalmente por um jogador que era titular. Já nessa temporada, sim, ele começou voando nessa temporada. Fez um total de 11 jogos, 5 gols e 5 assistências. Pra você ver o quão super estimado ficou a temporada passada do Lamine Amal. Só nessa temporada que tá no início, ele já tá quase batendo o número de participações em gols que na temporada passada no qual ele disputou 50 jogos. Bom, se não fosse a Euro, creio que ele deveria subir até uns 76 ou 77 de overall aí no máximo no DLS 25, né? Mas, pelo fato da Euro, acho que fica ali por volta de 79. Mas comentem aqui embaixo, quanto vocês dariam pro Lamine Amal no DLS 25? Vocês dariam 79? Vocês dariam 78? Vocês dariam 80? Comenta aí a opinião de vocês. Lembrando aí a vocês que a meta agora vai ser de 1.200 likes aí pra eu postar a parte 6. Então, assim que a gente bater, eu já trago aí o vídeo pra vocês. Aumentei um pouco a meta pra não ter que ficar fazendo o vídeo corrido igual tive que fazer hoje. Inclusive, o vídeo vai sair bem tarde aí no canal devido a isso, né? Teve que ser na correria este vídeo aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.